Vós sois a luz do mundo. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Terça-feira, dia 13 de junho de 2023, hoje a Santa Igreja Católica faz memória a Santo Antônio, esse santo tão querido e conhecido pelo nosso povo brasileiro. Santo Antônio, rogai por nós. Hoje, queridos irmãos, nós iremos refletir o Evangelho segundo Mateus, Capítulo 5, versículos 13 a 16 Capítulo 5, versículos 13 a 16 Que a paz do Senhor esteja convosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insolso, com que salgaremos? Ele não se virá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, que está nos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, hoje Jesus vem até nós e diz, Vós sois o sal da terra. E se o sal se torna insolso, para que se virá a não ser para ser jogado fora? Assim também, amado irmão, amada irmã, é a nossa vida. Como sal deste mundo, devemos dar testemunho e levar tempero a todas as coisas que fazemos. Não devemos nos omitir diante das situações. Devemos sim, meus irmãos, em todas as situações, levar a presença do Cristo, que vive dentro de nós. Assim, não seremos como o sal insolso. Seremos o sal a dar sabor em tudo o que fazemos. E o Senhor diz também, vós sois a luz do mundo. Percebam, meus irmãos, que quando Jesus diz isso, que somos a luz do mundo, não é que temos uma luz própria. Mas sim, meus irmãos, nós refletimos, nós reverberamos a luz de Cristo para os irmãos. Esta luz que temos que carregar dentro de nós e levarmos para os irmãos. E quando a luz chega, nós sabemos que tudo é revelado. Pois é, meus irmãos, esta é a nossa missão, de levarmos a luz de Cristo aos irmãos e irmãs, principalmente aqueles irmãos que estão na escuridão. E quando nós chegamos com esta luz, tudo se é revelado. E como podemos revelar Cristo na vida dos irmãos? Através também do nosso exemplo, mostrando aos irmãos o amor de Jesus por todos nós. Levamos aos irmãos a palavra de Jesus, iluminando a vida de todos, a luz da palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que esta palavra do Senhor possa entrar em nossas vidas e começar a fazer a mudança necessária para brilhar a luz de Cristo em nossas vidas. E tenha certeza, amado irmão, amada irmã, que quando esta luz de Jesus entra nas pessoas, ela toca lá no fundo do coração e aquela pessoa nunca mais será a mesma. E assim começa a ser revelado o mais profundo amor de Deus por nós. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Somos sal e luz de Jesus Cristo.